Policial Jorge, por favor, a gente pode acelerar o processo? É que eu vim na festa com a minha namorada E será que o brinco tá aqui? Ela vai me matar Percy, eu gosto de você Mas pensasse nisso antes de arranjar confusão, cara Mas Jorge Pode entrar Licença Percy Ana Bete Então Ah, me pediram pra Me entregar isso aqui Que isso? A minha ficha Maravilha, eu tô com o Perka Bete na minha sala Sendo presas Vocês podem me transmitir, né? Que são um casal de criminosos Perka Bete Nome do chip de vocês Como você Sabe disso? Ah, Sabrinha, você nem imagina que a gente Fique conversando aqui até o responsável chegar Dá pra colocar várias fofocas em dia Oh E vocês dois cometeram o mesmo crime Agressão É Uhum Gostariam de explicar? Dê-nos primeiro Ah, eu tô curioso, vai Resumindo O cara que eu agredi tinha dado esse meu namorado alguns minutos antes E eu tinha presenciado tudo Eu até falei que era o namorado dele Só que aí alguns minutos depois de dar esse meu namorado O cara pediu o número dele pra mim E ficou falando que eu seduzi ele Blá, 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 blá E aí Você quebrou o nariz do cara É Perce? Ah, basicamente a mesma história Só que a diferença é que eu Quebrei o queixo do garoto Porque ele tava falando umas coisinhas Que eu gostaria de fazer com essa abidinha aqui Ares do céu Se casar de hoje em dia Peraí Você falou Ares Ahn Aham Seu nome é Jorge, né Você conhece mitologia grega? É, o meu nome é Jorge E eu sou um pouquinho de mitologia grega O quanto exatamente? Mas então Eu vou dar privacidade aqui pra vocês fazerem a obrigação de vocês, tá? Tchau, tchau Ahn Imagina que você não queira que a minha mãe descubra que você quebra narizes em festas, né? E eu imagino que você também não queira que ela descubra que você quebra queixos por aí em festas Que coincidência enorme Muita Já sei pra quem a gente pode ligar Quem? Uma certa deusa do amor Quem que tá atrapalhando o meu dia de spa? Seu casal favorito, Afrodite Oi, Afrodite Ah, queridos O que que vocês querem de mim? Te contar uma coincidência dramática gigantesca que aconteceu com a gente Fale, querida, fale Então, na festa agora eu quebrei o nariz de um cara que tinha dado acima do Percy E o Percy quebrou o queixo de um cara que tinha dado acima de mim E detalhe, a gente não sabia que o outro ia fazer isso A gente só descobriu agora que a gente acabou parando na mesma delegacia, na mesma sala Awww, que fofos E as pessoas que a gente agrediu estão aqui também na mesma delegacia que a gente O que pode causar ainda mais drama Exatamente Ai, eu tô indo pra ir Você pode aproveitar e tirar a gente daqui? A gente ainda tá com bastante hoje, aqueles garotos Claro, querida, claro Eu amo um drama Se prepara pra fazer um jogo, senão Ah, compra a ver, querida